Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. E aí, cansado de pagar caro em seus jogos? Então dêem uma olhadinha na Seven Card. Gift cards para Playstation, Xbox, Nintendo Switch, Google Play e Steam com preço muito bom e claro, aquela procedência. Links na descrição. Jogos de Playstation 5, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na R2A Game Store. Links na descrição. Fala galera, Buda Games na área, trazendo aqui mais um vídeo de gameplay comentado para vocês. E recentemente eu trouxe um vídeo de 12 jogos gratuitos para se jogar no PS4 e no PS5 em 2021. Vários deles já lançados e outros com já confirmação para lançamento durante o ano de 2021. Porém, nesse título, houveram várias e várias pessoas que vieram nos comentários e comentaram de outros jogos que eu já havia falado aqui. Na real, falaram muito de três jogos e eu vou comentar deles aqui. Três jogos muito especiais e totalmente gratuitos que vão sair em breve para PS4 e PS5. E que eu também estou muito hypado e vou explicar também a razão de não ter falado deles naquele momento. Então, meus amigos, caso vocês queiram saber a respeito disso tudo, já vai deixando seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto para não que se inscreve. E não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega um vídeo para ninguém. Então, bora lá! E bem, meus amigos, o primeiro jogo dessa lista de três jogos que eu vou comentar aqui é o The Division Heartland. O The Division Heartland foi anunciado no último mês como o novo projeto AAA gratuito da Ubisoft. Ele vai seguir o mesmo estilo dos jogos The Division anteriores. Inclusive, já tivemos aí cerca de 20 e poucos minutos de gameplay vazada, sim. Já existem testers aí ao redor do mundo. Inclusive, tu já pode se inscrever para fazer parte desses testers que estão jogando o The Division Heartland. E, inclusive, um doidinho aí gravou 20 minutos de gameplay e divulgou para geral. O The Division Heartland não será necessário ter jogado o The Division 1 e o The Division 2 para conhecer o game. Para estar inteirado no universo do game. Claro, ele vai se passar pós uma epidemia, uma pandemia, onde as cidades estão devastadas e você tem que sobreviver. Ele continuará com o estilo de gameplay luter shooter, onde tu tem que jogar sozinho ou então em co-op para realizar missões. E, claro, conseguir então itens melhores para progredir na história e se tornar um melhor agente ali do governo ou então de alguma outra instituição. Segundo o que podemos ver em gameplay, em ação, o game contará com a mesma engine e modo de combate do The Division 2. Com algumas melhorias. Além, é claro, de manter vários elementos de gameplay, pelo menos, do The Division 1. Como as missões e tudo mais. O game apresenta diversas melhorias interessantes também na questão de personalização dos personagens. Nem no The Division 2 e 1 eu percebi tanta personalização. Isso provavelmente vai ser a maneira da Ubisoft de monetizar o game. A personalização, um jeito não pay to win de conseguir lucrar com o game. O cara comprando uma roupinha, o cara comprando um equipamento, o cara comprando uma skinzinha. Esse tipo de coisa. The Division Heartland não esteve no meu vídeo de 12 jogos para 2021, pelo simples fato de que a Ubisoft não conseguiu confirmar se ele sai realmente em 2021. Eles foram meio vagos nessa tarefa. Eles falaram que sairá ou final de 2021 ou até 2022. É claro que eles já estão tomando em consideração, levando em consideração, os problemas da produção de games durante a pandemia. Onde vários atrasos estão acontecendo. O game será em terceira pessoa, é um shooter em terceira pessoa, ele poderá ser jogado tanto sozinho quanto também com amigos. Ele terá um modo história que se passará em Nebraska dessa vez, não será nem em Washington nem em Nova York. E ele terá uma interação básica com os dois primeiros jogos. Porém, caso tu nunca tenha jogado, você terá um resumo óbvio para que conheça a história do game. Acredito eu que seja, sim, um dos maiores jogos que vão sair, muito porque, além deles mesclarem o PVP que todo mundo ama jogar, todo mundo adora um PVPzinho, né meus brothers? Todo mundo gosta de matar outros jogadores. Ele também terá partidas inteiramente PVE, então ele vai agradar todos os gostos. Aquela pessoa que quer lutar contra mobs e aquela pessoa que quer lutar contra outros players. Além do mais, ele também terá um upgrade belíssimo pelo fato dele ser gratuito. Eu acho que todos os The Division, depois de um tempo, deveriam ter se tornado gratuitos. E por isso, talvez, eles estejam aí meio que no ostracismo. Enquanto Destiny, Warframe, entre outros looter shooters, continuam com vários e vários gamers jogando-os atualmente. The Division, então, é uma maneira... The Division Heartlands é uma maneira de pegar o The Division 2, dar uma nova roupagem, dar uma nova história e relançá-lo totalmente free para bater de frente tanto com Destiny 2 quanto também contra Warframe. Pois ambos são looter shooters. Mais um game também que eu não trouxe no vídeo passado foi o Naraka. E aí tu deve perguntar, Cádia, Naracão, mano? Um dos jogos que tu falou que tava mais hypado? Por que que tu não trouxe o Naracão? O que que tá acontecendo? E bem, a razão de eu não ter trazido o Naraka é a vaga resposta para a data de lançamento também. O Naraka, ele foi anunciado para verão norte-americano de 2021. O grande problema é que o verão norte-americano começa do dia 20 até o dia 21 de junho. Começa do dia 20 ou 21 de junho e prossegue durante quase 3 meses. A gente ainda não teve nenhuma informação se tal estratégia será cumprida. Vi de que o Naraka, anteriormente, seria lançado em 2020 e foi adiado para 2021. A data dada foi o verão de 2021, só que até o momento a própria empresa produtora desenvolvedora do game não veio confirmar tais fatos. O Naraka, ele tem uma premissa também muito legal. Eu adorei jogar o Naraka, joguei a beta no PC. Foram mais de 100 mil jogadores simultâneos. Inclusive, indico muito para aqueles que querem começar a fazer streams, começar a fazer vídeos. Comece jogando o Naraka, caras. Acho eu que vai dar muito bom para o seu canal, caso seja do seu interesse. O Naraka, ele tem uma premissa muito diferente dos demais Battle Royale. Eu sei, muita gente está cansado do estilo Battle Royale, mas eu resolvi trazer o Naraka porque, para mim, ele é o mais empolgante desses aí que estão para sair. O Naraka, ele será um Battle Royale focado na antiguidade oriental, tanto japonesa quanto chinesa. Então, os personagens, eles são samurais e ninjas. Só que não são samurais e ninjas normais. São samurais e ninjas que podem sumonar alguns monstros, podem sumonar algumas criaturas. São samurais e ninjas com habilidades especiais, como jogar gancho, chegar na alta velocidade, matando todo mundo. Só que, ao mesmo tempo, ele também tem algo que é interessante, que é, ele tem combate à curta distância. Então, em determinados momentos, quando tu tiver naquela partida 60 jogadores, 100 jogadores, vai chegar um cara ali na sua frente, e tu vai ter uma verdadeira batalha ao melhor estilo Sekiro contra esse outro inimigo. Espada, espada, quem defende melhor, quem faz um parry melhor. E, ao mesmo tempo, tem outra classe de personagem que também pode ser escolhida, que, ao invés de ser muito bom em combate corpo a corpo, frente a frente, ele será especialista em stealth. Então, ele pode perceber que tem ali dois players lutando de maneira incessante, ele aproveitar que os dois estão ali se machucando, chegar e matar ambos na surdina, totalmente sorrateiro. O game é muito interessante, conforme eu disse, eu me impressionei com a qualidade gráfica e de gameplay do Naraka no PC, e creio eu que seja, sim, um dos grandes lançamentos para o PS4 e para o PS5 durante o ano de 2021. O que resta saber é se a desenvolvedora vai conseguir cumprir os prazos e lançá-lo também aí, nessa data, para os consoles. Acredito eu que será lançado de maneira mais fácil para os PCs. Vi de que os servidores tiveram alguns problemas, só que depois do primeiro dia, onde teve aquela onda de quase 200 mil jogadores, ele conseguiu ser rodado de maneira satisfatória. Por último, mas não menos importante, outro game que está sendo muito comentado é o Caliber. E esse tem uma história ainda mais complicada. Foi anunciado, agora, há pouco, que o Caliber sairia por volta de novembro de 2021. E o Caliber é um game muito legal, porque ele mescla um CS com um The Division. A gameplay de The Division com a gameplay de CS. Por quê? Porque ele tem uma pegada mais CS, proteger uma localidade, plantar uma bomba, desarmar uma bomba, essa gameplay de CS, só que, ao mesmo tempo, ele é em terceira pessoa, assim como o The Division. Então, você vai estar lá jogando, e por mais que ele não tenha uma história, ele também é um game de partidas, a gameplay lembra bastante o The Division, World War Z, entre outros games do estilo. Só que as partidas são muito similares às CS, onde você vai ter que proteger refém, resgatar refém, esse tipo de coisa. Esse game está sendo muito hypado justamente porque a gente não tem um CS no PS4 hoje, não tem um CS no PS5 hoje. Então, muita gente está hypando. O Caliber também parece que terá uma versão para VR, e isso também está interessando muitas pessoas. Vídeo de que, imagina poder jogar um shooter desse porte no VR, isso daí seria interessantíssimo. E já sabemos também que teremos o VR 2. Então, eles estão especulando que o game venha a sair somente quando o VR 2 do PlayStation 5 venha a ser revelado. Aí fica a questão, ele vai funcionar no VR velho ou ele vai funcionar somente nesse VR 2? Caso seja somente no VR 2, eu acho que seria uma pena. Mas vamos esperar para saber mais a respeito. E o Caliber, com certeza, como eu gosto de shooter, ele é uma das minhas opções também para jogar no futuro. O grande problema é que eu não jogo tanto shooter competitivo nos consoles. Jogar um shooterzinho ali, que é de história e tudo mais, um looter shooter, eu até jogo nos consoles. Mas quando é para trocar tiro de verdade contra outros players, eu pelo menos prefiro mousezinho, saca? E isso se deve porque eu sou ruim com o controle. Essa é a grande verdade. Só que quem joga bem shooters, com certeza vai amar jogar no controle, né? Shooters no controle, com certeza vai amar jogar o Caliber, porque parece ser um jogo com extrema qualidade. Eu não cheguei ainda a tocar e jogar o Caliber pessoalmente, só que tudo que eu vi até agora me animou bastante. Beleza? Bom, comentem aí o que vocês acharam desses três jogos que devem sair aí em 2021, caso tudo dê certo. Quais vocês gostaram e quais vocês não gostaram. E além desses três e desses outros doze que eu citei, quais outros vocês também recomendariam a comunidade a jogar de maneira gratuita no PS4 e no PS5. Espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto no vídeo, se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então, falou da ganga. Aquele abraço. E fui! E aí E aí E aí E aí E aí